Música Aleph Gomes Ferreira de 18 anos foi preso na tarde desta terça, 6 de setembro, acusado de roubar a drogaria Santo Remédio no bairro de Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Aleph ainda trocou tiros com a polícia e tentou fugir. Com o acusado, a polícia encontrou um revólver de calibre 32, 5 munições, além de celular e uma quantia de 180 reais em dinheiro. Aleph estava na companhia de um comparsa conhecido pelo apelido de Bodó, que conseguiu fugir. O caso foi encaminhado para o 5º Distrito Integrado de Polícia.